Nostalgia, hein? Olha aqui, ó FIFA Street 2 Original, mano Essa aqui é uma versão rara Porque quem comprava jogo original de Play 2, mano? É original, ó Tem até... Sei lá, o que que é isso? É um manual? Eu peguei emprestado de um amigo E eu não sei porque que ele... Na feira era 3x10 O que que ele foi comprar? Enfim Malandro, eu era viciado Matrix Eu era viciado nisso aqui na época da escola, mano Não tem nem aquela expectativa Se vai travar ou se não vai Você dê original Aí vai lá e trava, quer ver? Só o que me fala Playstation 2 Hoje em dia os caras pegou e fez aquele modo volta Tem que voltar a ser isso aqui Volta mesmo Volta a ser esse jogo, ó Ó Os caras dando pedalada pra trás Isso aí não foi uma caneta Ele deu uma bica na grade E nesse modo volta Você não pode dar carrinho igual você dava aqui Provavelmente por quê? Ah, a gente não quer estimular a violência nos esportes Sim Não pode ter violência nos esportes Nos estádios, enfim Mas nos games pode ter, porra Vamos matar a saudade aí, ó Uá, Fifa Street 2, caralho Porra, era da hora pra caralho Você dar carrinho nos caras Driblar A trilha sonora do jogo é muito foda Vou de Brasil, óbvio Aí, ó Toma Live FM Ó Já começa como? Brasil versus Itália Ronaldinho de total 90, caralho Respeita Eu lembro que era mais ou menos assim, ó Quanto mais drible você dava O louco já me quebrou Quanto mais drible você dava Mais fácil era de fazer o gol Então vamos ver Toma Driblou um Tocou a bola Aí vamos ver se dá pra driblar o outro Driblou outro Agora é fácil de fazer gol Ai, tirou meu chute Pico rodo, pico rodo, pico rodo, pico rodo, pico rodo, pico rodo Caralho, maluco caiu igual um nóia Vamos, vamos, vamos Toma, caralho Toma esse drible Vem, Ronaldinho Vem, Ronaldinho Pica a carretilha Errou, errou, errou Errou, errou Onde é que eu tô? Vai, caralho Toma Vai, caralho Que golaço É o Ronaldo, né, pai Toma, deu a carretilha Só que aí eu errei Eu fui pra lá Depois eu voltei Ué, dá rodo, dá rodo Dá rodo Vai, caralho É rodo O bagulho aqui é rodo Ah, goleirão Toma a carretilha no palhaço Tocou na frente Ronaldinho Toma a caneta aí, ô boboca Mais um Tocou e é Gasta Nossa Não Ronaldinho Deu-lhe a carretilha Tocou de calcanhar pro Ronaldo E blau Dida, Dida É tudo seu Tudo seu, Dida Vamos, Dida Vamos Ó, ó o Dida Deu a caneta Vai, Ronaldinho Vai, Ronaldinho Quero fazer um gol com o Dida Vai, Dida Vai, Dida Vai, Dida Vai, Dida É tudo nosso, Dida Dida Caralho, isso aqui é muito legal, mano Olha que tijolada Toma Toma, palhaço Ai, três drible Cruzou É caixa Ah, não Pegou Opa, canetinha 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 Ah, esquece, caralho Ô, o Ronaldo é foda 4x0 na Itália Chupa e toma rodo Direita baile, hein Toma Ai, chutou no Ronaldinho Vem, Dida Humilha esse babaca, Dida Toma Já Ah, o Dida vai acabar com o jogo Que saudade Olha os caras brigando Aí, ó Não precisava ser humilhante Assim, não Caralho Pia Tchere Pia Tchere França contra Será que tem Cristiano Ronaldo, mano? França e Portugal Vai Vamos ver Agora sim Ó o Deco, viado Olha Tem uns caras que eu nem lembrava, mano Só vem Só vem aqui, mano Aqui é tudo nosso Poucas Venha Quem vem? 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 Ai, caralho Arrodo Boa, caralho É isso Poucas Poucas E se vier, ó Flipped Só toma Uh Uh Ai, 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 ai Isso é louco, mano Ó a canhotinha de trivela do One Flipped Isso é doido Ai, caralho Toma Toma Isso aqui que era da hora Você bateu em todo mundo Boa, virar, caralho É isso, ó É essa graça do bagulho, caralho Ó, gol de ombro Vai goleiro Vem cor, não Toma Essa caneta aí Vai ficar espertos É o Henry de total 90, mano É óbvio que vai ser gol Olha Quem viu esse cara jogar Viu, hein, mano Aqui é futebol de rua O bagulho é doido Tome caneta Quer dizer, carretilha Uh Ah, goleiro A gente se mata lá pra fazer o gol E você tá Porra Ah, não Alexandre Ronaldo não gostou das grafinhas Hum Entregou a paçoca, goleirão Não seja inocente, meu garoto Ai Caralho, derrubou o malandro Que bica foi essa Vamos perder não, caralho Tudo nosso Vamos, vamos, vamos Dá rodo isso, caralho O bagulho é Ah, não Oh, meu Deus Foi pro goleiro Por quê? Eu que tava controlando Olha lá Virei de costa pro gol Ah, vai tomar no cu Perdi? Porra, perdi, mano Cara, esse jogo é muito da hora, mano Ai, já tinha o Cristiano rolado na capa, né Agora que fui reparar Nunca tinha reparado Enfim, você que tá assistindo esse vídeo, tá Já deixa o seu like Se inscreva no canal E comenta o que você quer ver de relíquia no Play 2, tá E eu sempre peço pra vocês comentarem uma coisa Pra eu saber se vocês estão vendo o vídeo até o final E a coisa da vez é Copa Cirrose Você quer que eu faça uma Copa Cirrose de Fifth Street? Isso vai ser do caralho Eu topo demais Então comenta aí Agora eu vou com Legends Ah, eu vou pro time de Legends Foda-se Legends contra Argentina Vamos dar um pau na Argentina Sei lá, mano Humilha esses otários Primeiro drible Já mete gol Imagina Derruba, derruba Vai goleirão Derruba Boa, caralho É isso, mano Esse jogo é isso Uh, driblinho na parede Quem nunca, hein Na época da escola usava esses driblinhos aí pra apelar Nossa Nossa Goleirão ficou como? Foi seco Só o cortinho, ó Toma Ave Maria Chupa E aí, eu perdi o especial? Não, né Ah, malandro Vai fazer pose na casa do caralho Filha da puta Ô, louco Tomei um golaço também pra ficar esperto, hein Ah, ô goleiro Esse goleiro não é Legend, não, mano Derruba 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 É isso, porra Jogo sujo O negócio tá dito O turismo e tradiciona Essa música é muito doida Tem uma fusão incrível Os gols menos prováveis saem nesse jogo No meio e no alto Toma O primeiro drible é do goleiro Toma Já deu drible Ih, tocou errado Tocou errado Vai, burrão Ah Boa, caralho Quebra o cara mesmo Amassa ele na parede Boca Mais um, mais um Ah, chuta essa porra Quebra Caralho, que golaço Apelei, apelei Foda-se Opa, temos especial Vamos dar um cachorro Ah, é deles Eu achei que era meu Fudeu, fudeu Fudeu O que aconteceu? Eles ganharam? O gol valeu dois? Como é que é esse esquema aí? Que eu não lembrava Vai tomar no cu? Bom, deixa eu ver com qual time eu vou Inglaterra Contra Espanha Vai, última partidinha Oi, 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 oi Oi, meu garoto Calma aí Calma, gente Vocês começaram Muita milhão Uh, foi humilhado Nossa senhora Que isso, gente Que time Que destreza Que categoria Que golaço Ai, faltou Vem Vem, vem que eu tô petecando Vem que agora eu tô petecando Tomou a caneta Do David Beckham Dedão O goleiro fica com a bola Ninguém tá entendendo nada O que tá acontecendo Ai, meu Deus É gol O que importa é isso É que é gol Agora tem especial pra mim Vamos entender Acho que quando eu driblo no especial Ganha mais ponta, é isso? Não, não perde o especial Caralho, vai goleiro Vai goleiro Caralho, goleiro Tomar no cu Sai na bola, caralho Perdi a porra do especial Fiquei sem entender Vai driblar o caralho, irmão Não, burrão Ah, puta que pariu, mano Vai pra puta que pariu, caralho Ah, goleiro Vai para a bosta Vamos, caralho Vamos jogar Pronto Encheu, encheu Vamos entender Ó, dei um drible Quanto mais drible Ó, ó lá Tá valendo um gol só Perdi Perdi tudo Quanto mais drible der Filha da puta Ai, caralho Ai Ah, ele já Ai, caralho É isso Quanto mais drible der Mais gol vale, mano Não sabia que era assim Toma Wayne Rooney Ó a orelhinha do Rooney, ó Pra fora Igualzinho Quero meter um de bike Toma Agora Nossa Caralho Eu tinha acabado de falar Toma, caralho Que golaço Maluco Isso aqui é a minha infância inteira Vamos ver, ó Vou dar vários dribles Vamos ver de quanto eu ganho Deu o primeiro drible Aí já vale menos um deles Já tirou um gol deles Deu mais um Vale o que? Dois pra mim Nossa Dei de 6 a 2 no jogo Que acaba 5 Caralho, é muito bom, mano Isso é muito bom Esse jogo É muito bom, mano Vai tomar no cu Voltem a fazer esse jogo, mano Já tô com 32 minutos de bruto gravado Eu tô com vontade de jogar mais, mano Mas eu vou parar Que jogo foda, mano Que jogo foda Que nostalgia Deixa o seu like Se inscreva no canal Comenta qual jogo clássico você quer me ver jogando Me segue lá no Instagram Arroba Cossielo Divulga esse canal pra todo mundo, tá? Eu quero bater 10 milhões de seguidores aqui Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Porque eu tô muito feliz, mano Eu gosto desses vídeos clássicos assim, mano Lembra a minha infância todinha, mano Muito foda Muito foda Ô, na moral Dá like Você tem isso aí Merece like, hein Pelo amor de Deus, mano Que isso Coisa boa Eu falei igual o Neto agora, né Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus